10 mil visitantes no primeiro dia vindo de toda a parte do mundo para estar presentes na prévia do evento considerado o mais importante para o mundo da arte. Estou falando da 59ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza. A curadora, a italiana, a diretora artistica Cecilia Alemani, que apresentou o evento intitulado Il Latte dei Sogni, quer dizer, o leito do sonho. Ela preparou o evento fechado na sua casa de Nova York, causa Covid. Isto significa que Cecilia non pode viajar para visitar os ateliês das artistas mulheres que ela escolheu. Sim, porque a exposição é composta por obras criadas por mulheres. Cecilia dedicou a Bienal a um livro de Leonora Carrington, a rebelde do surrealismo. E assim, Simon Leitch, a primeira artista negra a representar os Estados Unidos, ganha o Leone d'Oro, melhor participação. Ela recebe os visitantes na entrada com uma escultura monumental. Expo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?